Cidade Nua Dividir um pão duro com um vira-lata O que você acha não tem a menor graça Pra mim, assim vai vendo, é tão ruim Vivendo no limite à espera do fim Sua indiferença não muda a vida dura Daquele mano que cata papelão na rua Pra ter o que comer e sobreviver com dignidade Mesmo vivendo a margem da sociedade Que preconceitosamente discrimina aqueles que nada tem Que só quer um dia poder viver como eu e você também Um teto, endereço, me diz qual é o preço Aonde eu me encaixo, se é isso que eu mereço Essa é minha cidade, minha realidade SP São Paulo, não fujo da verdade Mano, eu vou na boa seguindo meu caminho Pois tenho certeza que não estou sozinho Olho pro céu, Deus guia minha caminhada Me põe no caminho reto e me livra da cilada Cidade Nua, implacável pra quem não conhece Uma vez dentro dela, você jamais esquece Seja onde for, na cidade tua Seja onde for